O chanceler alemão Olaf Scholz ofereceu total apoio a Israel e proibiu atos pro Hamas no país. Veja na reportagem de Christiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Começaram a chegar hoje à Alemanha os primeiros voos que partiram de Israel com cidadãos alemães resgatados da guerra. Falando ao parlamento, o chanceler alemão Olaf Scholz garantiu total apoio a Israel em nome da responsabilidade imposta pelo Holocausto. O massacre de milhões de judeus pelo regime nazista, que, segundo Scholz, obriga a Alemanha a garantir historicamente a segurança do país. Scholz criticou o silêncio do presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, diante dos ataques e disse que o governo suspendeu os projetos de cooperação nos territórios palestinos. A ajuda humanitária, porém, será mantida. Mesmo a posição do bloco europeu, que já condenou o cerco total imposto por Israel à faixa de Gaza. O governo alemão está em contato com líderes do Egito, Turquia e Catar para tentar desescalar o conflito na região e quer ajudar Israel na libertação dos reféns. Entre eles estariam cinco cidadãos alemães. A segurança em torno de instituições judaicas, como escolas, sinagogas e museus, foi reforçada aqui na Alemanha. Scholz pregou tolerância zero contra o antissemitismo no país. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.